Apaga a luz, que conduz Apaga a luz, apaga a luz Te procurei tanto que não acredito que te achei E com toda certeza do mundo te coroa minha Bey No escuro nós tuja sós Ouvi o sussurro da tua voz Muita química entre nós Quando tamo entre os lençóis Finalmente, felizmente, das-me o presente Preciso de a bebida que tá muito quente Caliente, potente, fazes bem suavente Não tem como não, amagar isto é amazing Bey Na boa, let's enjoy the moment till the time over Se quer escompromiss, me tuja nela gorda Cause I'm lucky to have you in without a clover Apaga a luz e permita Me tocar no teu pare, que conduz Me tapesa, chato alevitare Uiuiuiuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui De 0 a 10 ninguém chega aos teus pés Não deixe para amar depois dá-me mais Um pouco desse teu amor bem sagaz Tua voz no meu ouvido bem baixinho Pode inflamar o desejo de te dar carinho Apaga a luz e permita Me tocar no teu bar e te conduz Minha cabeça já tô a levitar Ui, 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 ui não para, não para, ui não para Ui, 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 ui não para, não para, ui não para Apaga a luz e que conduz Apaga a luz e 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 que conduz Não pare, não pare Não pare, não pare Não pare, não pare Não pare, não pare Não pare Não pare, não pare Não pare, não pare Apaga a luz E permita Me tocar no teu bar É que conduz-me A pesa Já tô a levitar Ui, ui, ui Não pare Não pare, não pare Ui, ui, ui Não pare, não pare Não pare Um, dois, três De zero a dez Ninguém chega aos teus pés De zero a dez Ninguém chega aos teus pés Um, dois, três De zero a dez Ninguém chega aos teus pés De zero a dez Ninguém chega aos teus pés De 0 a 10 Ninguém chega aos teus pés